O Brasil, no caos que está, econômico e político, perdeu qualquer proeminência no cenário internacional. Olá, o Canal 1 Brasil tem agora a oportunidade de conversar com Vera Torstensen, professora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ela também é coordenadora do Centro de Comércio Global e Investimentos e coordenadora da Cátedra OMC no Brasil. Professora, Estados Unidos e China protagonizam agora o que muitos descrevem como a maior guerra comercial da história. Até onde esse enfrentamento entre as duas maiores economias do planeta pode chegar? Qual é o ponto importante? Nós não estamos discutindo comércio. A guerra não é sobre comércio, de pequenas coisas, de quinquilharia. Nós estamos falando de segurança. Nós estamos falando de tecnologia de ponta. Então, qual é a grande questão da guerra? É o temor dos Estados Unidos de perder a corrida à tecnologia. Então, você tem hoje, nós estamos vivendo, você, na nossa geração, já sentiu o pulo, que é uma guerra de dominação por tecnologia de informática, de robótica. E a China, por favor, avançou. Ou seja, repara que o Japão não ameaçava tanto o cenário internacional como hoje a China. E o Japão foi isso, era um país menos desenvolvido que chegou lá em cima. Então, pronto, o problema hoje é uma guerra menos comercial e, eu diria, mais de domínio da tecnologia que vem aí. E cada vez que os Estados Unidos tentam cercear a compra das empresas chinesas de tecnologia de ponta, obriga a China a concentrar recursos exatamente para desenvolver essa tecnologia. Então, você tem no fundo, não é uma corrida armamentista, é uma corrida por tecnologia. Esse é o cenário, né? Agora, como é que chega a nossa guerra, que é a guerra do aço de carro, etc. Então, o cenário é de você, o que me assusta muito, porque, de novo, várias pessoas estão dizendo isso é bom para o Brasil. Não, não é bom para o Brasil, não é bom para ninguém. Você tem um governo dos Estados Unidos que está destruindo todo o sistema multilateral que nós vimos, que foi criado depois da Segunda Guerra. Então, você tem uma... É muito estranho, quer dizer, o líder que criou esse sistema, que, no fundo, conseguiu com os europeus estabelecer um regime, regras para o comércio, regras para a liberalização de capitais, regras para a economia, né? Tudo isso daí está sendo colocado em xeque. Quer dizer, no fundo, isso que me assusta, né? Você tem a guerra tecnológica e depois você tem, além disso, quer dizer, você para... E também não entendo muito a lógica. Em vez de você usar os outros parceiros do mundo para segurar a China, não, você está brigando com todos os outros parceiros do mundo, né? Então, eu confesso que a briga, a lógica da briga dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, me é estranha. Então, vamos lá. Agora, o que está acontecendo em termos de guerra? Começou, então, o problema maior é o papel da China, então é isso que os Estados Unidos querem. O que é estranho é transformar essa disputa entre dois em comércio, porque, como eu digo, na hora que o chinês começar... A China tem hoje 4 trilhões, vamos dizer assim, de reserva e está comprando o mundo, está comprando o Brasil, está comprando a Europa, está comprando a Leste, eu estava agora nos Estados Unidos, um grande seminário. Eu não sabia dos investimentos na Europa, a Europa do Leste, que ainda não é comunidade europeia, não é europeia, né? São os países do eixo entre Rússia e a antiga Europa. E aí você tem uma China, o One Belt, One Road, quer dizer, você tem uma... Isso é muito interessante, uma dominância de mundo completamente diferente dos Estados Unidos. Eu só para encerrar e chegar no comércio, o comércio... E aí você tem que é de infraestrutura, é de exportação de bens, é de infraestrutura, o que a China está fazendo no Brasil, investimento em petróleo e energia. Quer dizer, você tem um mundo complexo, né? Agora vamos lá ao comércio. Então, neste cenário, o que aconteceu? Começou com equipamentos solares, depois marcas de lavar, né? Quando o Trump assumiu a presidência americana e depois foi para a guerra do aço. Aí, pronto, aí afetou porque ele foge do tradicional antidump, né? Que é uma tarifa e coloca o quê? Aparece um tema que a gente nunca se usou, é segurança. Quer dizer, você para a importação do mundo de aço para os Estados Unidos, alumínio, por segurança, tudo bem, tanque é feito de avião, tudo isso é feito de aço. Bom, aí, sabe, aí a pergunta é, nunca se usou esse instrumento, tá? A regra 232 dos Estados Unidos, como é que fica a OMC? Então, teoricamente, se você usa a segurança nacional, pronto, o país faz e acabou. Aí o europeu não viu, eu acho que de uma forma brilhante, falou, não, ele está fazendo uma salvaguarda normal e salvaguarda que você, pelas regras da OMC, tem que dar a compensação. Como, depois de 30 dias, essa compensação não apareceu, hoje, né, a gente está valendo há pouco, que a Europa já está preparando a lista de bens, quer dizer, isso é pelo lá, a briga dos Estados Unidos e Europa. E a briga com a China é, já está a história da China, que já respondeu pelos jornais, que vai ser taco a taco, que ele não faz o primeiro avanço, mas é que ele vai responder. Então, começa com já 50, já passou para 100. Tem estimativas que você fala que toda essa guerra vai envolver um trilhão de dólares. E pode chegar uma recessão global? Claro, aí é aquela história, Brasil e recessão global. Veja, quando você gosta de história e você vê o que aconteceu com 1929, o que aconteceu? Os países começaram nessa guerra de vai subindo tarifa, vai subindo tarifa. Só que isso não é questão de você se proteger. Você desmonta todo um sistema que mantém a economia funcionando. O resultado qual é? É que você, certamente, você vai, sabe quando para a máquina de vibrar, quando vai parando, vai parando, cada país obrigado a subir a tarifa, você tem aí uma guerra tarifária que a gente já conhece, e aí o cenário é uma tragédia, é assim, é recessão. Então, Brasil, que assim já responde a sua grande dúvida. Ah, não, o que a gente lê? Maravilha porque, e o chinês é perfeito, ele vai escolhendo os produtos que são centrais para a região do grupo que apoia e vota no Trump. Pegou soja. Ah, que ótimo, o Brasil vai exportar soja. Não, não vai. O que a China compra de soja, sabe, o Brasil vai chegar uma hora que o Brasil não vai atender. E outra coisa, o movimento não é um só. O que você faz com a soja que é produzida nos Estados Unidos? E vai ser vendida, e aí o americano tem o que nós não temos, a capacidade de subsidiar a exportação. Ele pode chegar para o plantador e falar, está aqui, o preço está lá embaixo, o preço da soja já caiu, e os Estados Unidos têm capacidade de subsidiar o produtor americano. Então, você vai ter a soja americana entrando nos mercados tradicionais do Brasil a um preço muito mais baixo do que a soja que o Brasil está habituado a exportar. Então, quando alguém fala, é bom para o Brasil, eu falo, não, não é, é péssimo. É péssimo para todo mundo, porque você perde a lógica do sistema. Pronto. Os Estados Unidos podem recuar nessa estratégia de enfrentamento comercial com a China. Eu me refiro, por exemplo, à ideia de o governo Trump ser algo transitório. Pronto. O que eu ia contar para vocês já está na capa do Economist, é uma maravilha. As pessoas já sabem que isso não pode contar. Então, a notícia que sai hoje no Ecosme é que você já tem Estados Unidos, olha que interessante, Estados Unidos, Europa e China, Japão, Minto. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Esses países, Estados Unidos, Europa e Japão, conversando na OMC para ver o G3. Olha como afeta o Brasil. O Brasil, no caos que está, econômico e político, perdeu qualquer proeminência no cenário internacional. Isto, para mim, é o mais triste. Eu vivi o contrário. Eu vivi anos, todos esses anos de OMC, eu acompanhei o Brasil como... Não tinha reunião sem Brasil, não se fazia. E era a proeminência do G20 agrícola e o Brasil coordenando. Isso foi o grande auge do Brasil na área do comércio. O que está acontecendo? As reuniões hoje se fazem sem Brasil. Ninguém vai querer saber de Brasil. Não existe. Então, a boa notícia é que, pelo menos, as grandes potências estão preocupadas de preservar o sistema. Então, o que está acontecendo na OMC? Porque o grande xerife, o grande fórum de negociação de comércio é a Organização Mundial do Comércio em Genebra. Bom, lembra o que aconteceu? Depois de 2008, ficou claro que a rodada de Doha não ia funcionar e aquilo lá começou a parar. Negociação. E aí, só o tribunal da OMC funcionava. O que o americano fez? Falou, não, o tribunal não me serve mais porque eles estão julgando casos de dumping, que é um zeroing, que é um detalhe que eles dizem que o americano pode fazer e todo mundo dizia que não pode. E outra coisa que aconteceu é que o americano foi contra a China num painel que falava sobre o que é uma empresa estatal. O que é uma empresa estatal produtora, né? E aí, eu acho que foi muito mal, o painel disse que, sabe, tem que ser mais do que 50% para você ser uma empresa estatal e ter regras específicas de controle. O que está acontecendo? A economia da China não é uma economia de mercado. A economia da China é uma economia onde você tem muita empresa estatal e onde você tem subsídio maciço do Estado, não só para produção, mas para desenvolvimento de tecnologia, etc. Então, o que aconteceu? Quando a China entrou, eu estava em Genebra, a China entrou na OMC... 2001. 2002, né? Negociou antes. E o que aconteceu? A China, todos os países diziam, não, bota o dragão dentro da OMC porque vamos todos usar a mesma regra. A China pagou caro para entrar, entrou na OMC e aí as regras não servem para a China, porque a economia da China não é uma economia sedental, é uma economia peculiar. Então, de novo, a China usou as regras da OMC e se tornou o grande exportador mundial. Então, veja, as regras da OMC feitas com liderança americana, etc., já não servem para o mundo de hoje, porque o mundo asiático é um mundo diferente. O mundo asiático não assumiu as regras de economia do mundo ocidental. Então, o comércio internacional e a OMC vão passar por um processo de reforma, inevitável. Eu fiquei muito contente. Finalmente, você pelo menos fala a palavra reforma, né? Muito bem. Então, estão reformando a OMC porque a OMC está parada, tá? E o americano sabe usar as suas armas, né? Ele está bloqueando o órgão de apelação, que é o sistema de julgamento da OMC. Está parando. O ano que vem já não tem mais juiz para julgar caso nenhum, porque ele quer mudanças. Ele, no fundo, ele que criou, ele que inventou o sistema do Dispute Sétimo, ele que inventou a primeira e segunda instância pela ação, etc. Tudo isso é sistema americano. Agora, não gostou do que aconteceu. Então, você vai ter que julgar isso daí. Bom, outro dado importante de OMC, a OMC não está morta, tá? Eu acho que é isso que é fundamental. Já estão discutindo o que querem, mas a OMC, em Buenos Aires, na Ministerial, eu estava lá acompanhando os trabalhos em volta, porque é muito mais divertido, né? Os seminários em volta do que a própria negociação. Mas, enfim, os membros concordaram com três... Continuar a negociação, que interessante. Não mais com todo mundo. Já é o plurilateral que a gente quer. A OMC era plurilateral. Poucos países faziam e os outros iam atrás. É o famoso menu, né? E aí acabaram com isso na rodada da Uruguai, que acabou, então, em 94. O que aconteceu? Aí queriam fazer a rodada de dor de novo com todo mundo, aquela história. Isso não é impossível. Isso foi o grande erro. Eu me lembro que o embaixador Lamprey dizia, a dada de Uruguai foi a última rodada. Agora você vai ser on the going, sabe? Work, negotiation. Que são rodadas pela liberalização e ampliação do comércio global. É um absurdo, porque você fazer 164 países se acertarem, não anda. Então, o que você tem que fazer? Você vai fazendo grupo de negociação, vai negociando serviço, vai negociando outros temas, bens, agricultura, etc. E a organização, que não era uma organização, agora é, anda, move. Esse é o problema da crise da OMC. É uma bicicleta que precisa andar, está parada, né? E você tem... Eu não vou dizer que foi porque a OMC está em crise, que os Estados Unidos entrou nessa guerra. Também sabe, você nunca pode prever nada. Mas o fato é que, como você não tem mais negociação, como as regras estão velhas, como as regras estão velhas para essa parte toda de informática, tudo isso está parado, o que acontece? Os acordos preferenciais começaram a negociar sistemas, serviço muito mais forte, e-commerce, tá? Toda a parte de investimento que eu não tinha a OMC. Uma área que eu estou trabalhando muito, que é de barreiras regulatórias. Hoje você é a mais... Bom, eu falo daqui a pouquinho. Mas só para acabar, a OMC estava com as regras velhas. A rodada do Uruguai já tem regras velhas que precisavam ser. E aí você tinha isso acontecendo nos preferenciais. E eu estava apostando muito no TPP, muito no TTIP, nos mega acordos. Aí o Trump chega, tira os Estados Unidos e vai fazer bilateral. Mas podemos voltar ao cenário post-Trump, digamos. Lindo, não? O Japão liderou e conseguiu fazer o TPP-11. Eu acho que nós estudamos muito, publicamos o que seriam os impactos do Brasil se entrasse no TPP. Eu acho que agora que saiu americano é para repensar se o Brasil não quer andar um pouquinho para fazer a conta. Ótimo gancho. Por aí, então, a questão Brasil. Duas perguntas em uma. Como recuperar o protagonismo que a senhora mencionou e como o Brasil potencializar ou aumentar a sua participação nesse novo cenário do comércio que deve se formar após a crise, pelo menos assim a gente espera? O Brasil perdeu o protagonismo por culpa própria. Quer dizer, se nenhum país é protagonista, se está com a casa no caos que está hoje o Brasil, a parte política e econômica. O que o Brasil deve fazer? Esse é o ponto que mais me preocupa. Quer dizer, hoje nós estamos discutindo uma eleição onde você tem candidatos que defendem o fechamento do Brasil. Isso, para mim, eu acho que é o ponto fundamental. Você tem candidatos defendendo. Fecha tudo, vamos voltar ao passado. O Brasil vai produzir tudo, de portas, parafusos, aços, tudo, tecnologia de ponta, etc. E o modelo de abertura total, o que estava acontecendo defendido pelo Ministério da Fazenda. Baixa tarifa, unilateralmente, etc. Bom, nós estamos no mundo, não adianta ser sozinho, é unilateral. Então, eu sou literalmente a favor de fazer a abertura com troca. Se você abre sem troca de nada, no seguinte sentido, o que a gente quer do mundo? Não adianta fazer acordo, eu brinco sempre, não adianta fazer acordo com o pobre país em desenvolvimento. Sul, sul. Porque eles produzem as mesmas coisas. Por que o acordo com a Índia não vai para frente? Porque, sabe, não tem nenhum problema. No fundo, o que acontece? A lógica de fazer acordo é isso. Eles querem mercado e a gente quer o quê? Tecnologia, inovação. É esse o problema do Brasil. Então, lá vai. A minha abordagem de abertura não é uma questão, abaixa a tarifa ou não, abaixa a tarifa. Não é isso que me interessa. Tarifa já era. Eu já trabalhei muito mostrando que o câmbio sobe e desce. Parênteses, o 25% imposto pelo Trump contra os chineses, o dólar americano está sobrevalorizado, o chinês já está desvalorizado, esse 25% já foi comido pela taxa de câmbio. Então, não é tarifa que você quer num acordo. Não é só acesso ao mercado. Você quer tecnologia. E o Brasil, o modelo brasileiro fechado de se proteger, está esgotado. É isso que o Brasil precisa se convencer. Não é fechando o Brasil que a gente vai dar esse pulo que precisa. O Brasil não consegue mais exportar. O Brasil não tem mais competitividade. O produto industrial não tem mais competitividade. Então, aí é um outro ponto que é fundamental do comércio. O comércio já não é mais de tarifinha, anti-dumping, regra de origem. Hoje, o que você discute em comércio, e aí a importância de fazer acordos preferenciais, é as chamadas barreiras regulatórias. É o inferno. É aquela história. Ah, não, não importa o teu carro, porque o crash test ou o sistema de luminária, não é igual ao meu. Hoje, a gente está disputando isso. Os Estados Unidos têm um sistema de normas técnicas para automóveis de frente à Europa. Entendeu? Não, é isso que impede. Você não exporta mais nada de agricultura, por causa do teor de pesticida, porque tem salmonela, etc. Então, veja, nós estamos falando de regras técnicas, medidas sanitárias, protege, emite, não emite, polui o ar, etc. Tudo isso não é a tarifa que você calcula, 10% abaixa o liquidor. Não. Você tem que negociar essas regras. Aí o Brasil está engatinhando ainda. O Brasil usou as normas técnicas para se proteger. Fechou. E para não importar mais. Usa. O Brasil, coisa que eu descobri depois de muito tempo, o Brasil é super fechado na área agrícola. É uma vergonha. Ele é o grande exportador mundial, o dono da exportação, mas ele não deixa importar nada. Sabe? A história das bananas do Equador, que absurdo, de importar café porque a gente não tem café. Sabe? A mentalidade do brasileiro é fecha que é bom. Não. A gente exporta muito quando importa muito, quando você está aberto. É isso que os países desenvolvidos estão mostrando. Então, nós temos um componente cultural nesse debate econômico. Como enfrentar essa questão cultural? Com conversa, com conversa, com números, mostrando, mostrando o que é aquela história. Quer dizer, como é que você chega, claro, para o industrial que está enfrentando milhões. Então, vamos lá, gente. É todo um problema de mudança. Não adianta se falar em abertura. Não adianta, quer dizer, que a história importar mais, exportar mais. Dá um pulo tecnológico como precisa, fechado. Então, tem que abrir. A economia do Brasil é fechadíssima. Todos os dados, eu briguei muito com vários professores, porque, não, todos os indicadores. Pega no CDE, pega Brasil, e você vê que o Brasil é absolutamente fechado. Qual é o custo disso? Você está com tecnologia velha, você está com todo o sistema de normatização velho, defasado. Como é que você dá esse pulo? Fazendo acordo, desculpe, acordo com quem tem tecnologia. Eu brinco com os meus alunos, que é rico, é pobre. Não, é mais do que isso. E aí, aquela história. Outra coisa que me preocupa muito, sou a favor de negociar regras com o China, etc., é o total descontrole do investimento chinês. Qual é que está acontecendo no mundo? Tanto Estados Unidos quanto Europa, já tem o chamado price screening. Você faz, deixa o investimento, mas a pergunta é quem do governo brasileiro está acompanhando, controlar, acompanhando e criando uma política para o investimento que vem daí. E aí, investimento, o chinês, lá se eu, da onde que investimento. Mas, então, você não pode deixar, investir em qualquer lugar. Não. Hoje, o mundo, Estados Unidos e Europa fazem uma análise aonde você, de alguma forma, não é que dirige, você dá áreas prioritárias. Quer dizer, tem uma política para isso. Nós temos dois blocos econômicos na América Latina. Eu gostaria que a senhora comentasse a situação deles e os comparasse. O nosso Mercosul e a Aliança do Pacífico. Ótimo. Vamos lá. O que o Brasil dizia? A área de dominação do Brasil natural é a América do Sul. Eu concordo que a Argentina é nosso destino, não é o nosso vizinho, não é a opção. Você tem que viver. Então, vou falar duas coisas importantes que é fruto da nossa pesquisa. Primeiro, o Mercosul. O Mercosul está... O modelo de Mercosul está totalmente esgotado. Nós estamos há 27 anos. Eu vivi o Mercosul quando nasceu. São duas coisas que são divertidas. Eu acompanhei esse primeiro acordo do Brasil e Argentina. Olha só. Na época do Afonso, do presidente Afonso. E depois, toda a evolução. E depois, a União Europeia. Vamos lá. A União Europeia. Eu acompanho a União Europeia, a Mercosul, desde 92, quando essa ideia foi lançada. Em 92, em Guimarães e Portugal. Depois a coisa foi, saiu o acordo em 95. Mas, no fundo, o Mercosul e a Europa estão negociando, falando em casar, desde 92. Embora na mídia saia 99 como o marco. É que é isso. 95, calma. 95 saiu o acordo. Saiu o mandato para a comissão negociar com o Brasil. 95. E aí, começa até sair. Volta, para. Volta, para. Então, deixa eu fechar essa história da União Europeia. Eu não entendo, porque acabei de escutar no jornal que, de novo, a reunião não deu em nada. Que não fecharam o acordo. Isto é uma mentalidade que eu não entendo. Se o Brasil tivesse feito um acordo desde 95 com a União Europeia, a gente já estava na quinta negociação de abertura agrícola. O que acontece? O Mercosul hoje não fecha por causa de açúcar, de cotas, de carne e etanol. O mundo inteiro exporta isso para a União Europeia. É natural. As cotas que a União Europeia ofereceu lá no passado nunca vão ser oferecidas agora. E cada vez que o Brasil demora para fechar esse acordo, o Mercosul demora, menor essa cota vai ser. Eu não entendo o que está acontecendo porque esse acordo não é fechado. A responsabilidade é nossa ou dos europeus? É claro que eles dizem que os europeus não cedem. E vão ceder cada vez menos porque a Europa acabou de fechar o super acordo com o Japão. Você acha que o quê? Então, deixa, o nosso espaço, a capacidade de exportar que a gente vai ter para a Europa é cada vez menor e a gente precisa desesperadamente de tecnologia. A Europa tem, a Alemanha tem, quer dizer, você está parado. A Europa é um excelente modelo para essa guerra regulatória que eu falei de medidas técnicas, sanitárias, fitossanitárias, sabe? É fundamental você entender e com isso esse é o modelo europeu é o modelo que devia ser feito com o Mercosul. Por que o Mercosul é um fracasso? Porque só fica discutido tarifa, exceção, regra de origem, etc. Não partiu para a real integração que é a parte regulatória. O Mercosul está engatilhando na parte regulatória. Uma vergonha. Vergonha depois de 27 anos de Mercosul você não aceitar que o carro argentino não ande no Brasil e vice-versa. Não aceitar que o produto alimentar da Argentina não possa entrar no Brasil. Que absurdo, gente, que leite uruguai não pode. Quer dizer, se é fraudado, se o leite não é da Uruguai e é da Laceio da Europa, claro que você tem instrumento para isso. Mas, como eu digo, gente, numa integração, você só pode ter integração quando você se aproxima das agências regulatórias, parem de brigar, parem de, sabe, de rasgar o nacionalismo e aceitem. Claro que você está fraudado, você não está seguindo a regra, não está certificado, pune, não dê aquela empresa, não importa mais, não exporta mais, acabou. Mas a parte regulatória está zerada. Começa com o Brasil e a Argentina. De quem é a culpa? Ah, Brasil. Nesse caso, da briga regulatória, é o Brasil. Desse atraso do Mercosul. Quem é o responsável pelo atraso do Mercosul? Vamos lá. Claro que é Brasil. Por quê? Que é o maior, que é mais forte. Eu quero chegar no lado de lá, os Pacíficos. A aliança do Pacífico. Então, o Mercosul está mal, a grande culpa é de Brasil, sim, e o problema é que o modelo está velho. O modelo do Mercosul está velho, tem que passar para a área regulatória. A gente nem começou a discutir isso. E aí o modelo europeu é muito bom. Agora, o que aconteceu? Quando você trabalha com essa área regulatória, o que você descobre? Olha que interessante. que Brasil e Argentina estão mais ligados na área regulatória, na área de normas técnicas, com os europeus. A qualidade dos produtos brasileiros já não são mais aceitas na própria América do Sul. E aí o meu medo. Veja, quer dizer, o produto brasileiro já não entra. Por quê? Porque os países do Pacífico, eu chamo de pacíficos, estão todos virados a tempo para os Estados Unidos, todos eles têm acordos com os Estados Unidos, e muito abertos a China, que na hora da exportação para esse lado usa padrão americano. Então, veja, isso é um negócio técnico importante. A regulação para a produção desses países do Pacífico estão muito mais ligadas aos Estados Unidos do que Mercosul. Então, nós já temos um problema de integração de regras dentro da própria América do Sul. Veja, o Brasil não consegue exportar mais produto industrial para a América do Pacífico, para a América do Sul do Pacífico. Porque o nível de estandarização, o nível desse tipo de regras já está, já não se fala mais, porque nós estamos usando o modelo europeu. Esse é um problema complicadíssimo, que vale só isso, já vale uma outra conversa. Professora, há poucas dúvidas em relação à necessidade de reformas no Brasil, seja previdenciária, seja tributária, seja política. Para a senhora, um especialista em comércio internacional, qual é a mãe de todas as reformas? Várias mães, acho que não tem mais mãe. O Estado do Brasil é tão caótico que tem que ter tratamento de choque. Outro dado fundamental, há uma grande discussão se o Brasil deve entrar na OCDE ou não. OCDE não é clube de rico, está cheio de país, de país que é pobre, remediado na OCDE. OCDE é um clube de práticas, de boas práticas de governo. Que país diz aquela história? Que fazem, que tem a norma de... Aí começa, liberalização de capitais com, claro, que se tiver problema, tiver má crise, tem controle. A OCDE é um clube de boas práticas, mas as organizações internacionais ainda são, OMC, FMI, com toda a discussão, que eu acho que acabam sendo fortalecidos com esse tipo de guerras. Então, é fundamental o Brasil olhar qual é o problema, quais são os custos do Brasil entrar na OCDE. O custo de entrar na OCDE é o mesmo que entrar na OMC, que você vai pagar. Tem que ir, é o mais econômico, entende? E aí, o que é? quando você entra na OCDE, você vai aceitando o que eles já decidiram, como a gente aceitou quando entrou na OMC, o Brasil entrou desde o começo, mas quando você entra na OMC ou outros países, a gente tem que aceitar aquilo, o conjunto de regras. a gente tem que aceitar e negociar. Então, você vê o governo muito dividido, tem partes do MEDIC, do próprio MRE, tal, que é contra o Brasil entrar na OCDE, fecha o Brasil, etc. E o pessoal fazendo e outro pedaço, outras metades a favor. Eu acho que é inevitável, você não consegue não ser mais, você tem que aceitar qual é o lado que você quer. E o Brasil, a influência política é tal, é de tal ordem, que é ótimo você ter um inimigo externo. Que tal, você entrar na OCDE, tem que botar a ordem na Previdência, não diga, tem que botar... Claro, veja, todo o sistema tributário, claro que o maior problema do Brasil entrar na OCDE é o regime tributário brasileiro, que vai ter que mudar, o americano mudou, o americano está cobrando 21%, 23% para o imposto da indústria. Você acha que o Brasil não vai ter que mudar no 35%, vai ter que mexer. vai ter que mexer em preço de transferência das multinacionais, quer dizer, o mundo está globalizado demais para o Brasil fazer políticas individuais, entende? Então, não adianta, o Brasil tem que entrar no mundo, de mergulhar no mundo, de cabeça, e não está. O Brasil fica achando que dá para viver separadinho, de novo, com o China e com a Índia. Sim, a China e a Índia estão cuidando muito bem da vida delas, e o Brasil está afundando, então vai, não existe mãe em uma reforma só, o Brasil tem que fazer reforma política, tem que fazer reforma tributária, não, porque eu vou ficar do lado da economia, tributário, sim, mas brutal, tem que fazer toda uma política de abertura, tem que mexer com os custos trabalhistas, uma questão, é questão de, olha aquela história, olha para o lado, como é que o Brasil vai competir se você tem custos trabalhistas muito mais altos que os outros, que você tem que olhar para o lado e fazer reformas para você poder, senão você não consegue exportar, esse é o problema, se o Brasil pode ser autossuficiente, ele pode se fechar, não pode só, entendeu, exportar alimento e produzir, o produto industrial brasileiro, não existe isso, o produto industrial brasileiro hoje está obsoleto, está velho, está caro, então como é que você faz? É isso mesmo, tem que importar a componente, tem que desenvolver o lado, não adianta você achar que você vai desenvolver a indústria 4.0 sozinha, não adianta você achar que você vai fazer, sabe, sozinho, o problema da mentalidade do Brasil é como abrir inteligentemente, eu sou contra a abertura total, eu sou a favor de abertura com tecnologia, para, você oferece o teu mercado, mas isso de novo, gente? Agora, professor, uma foto sociológica do nosso país, quais são os setores da sociedade mais sensíveis a essa ideia de abrir o país, de mudar a cultura, os setores que estão mais, digamos, propensos a enfrentar os desafios da abertura e de uma maior inserção do Brasil na economia global, para onde é que nós temos que olhar do ponto de vista da sociedade brasileira em busca de apoio e alianças nesse sentido? Você tem que falar com todos os lados, eu procuro fazer um pouco isso, é o meu trabalho de conversar, e o que acontece? É você tem a agricultura, de novo, a agricultura brasileira fechada, vamos, eu tenho todo o respeito para a agricultura, vamos lá, mas a agricultura, tira os seis produtos que você exporta, o resto da agricultura brasileira também está precisando de um pouco mais de pressão, você não pode ter o Brasil do tamanho, porque a gente não importa nada de agricultura, sabe? Por quê? Por que você não pode importar café para melhorar o nível do café? Por que você não pode importar banana, sabe? Se você não tem uma banana típica, pequenininha, sabe aquela história? Quando você vê as decisões, pressão política, contra o partido, a história do doce de leite, tem cabimento a história de você proibir a entrada de doce de leite no Brasil, está bichado, mata a criancinha, não, é puro protecionismo. Isto é uma coisa que eu percebo no Brasil, você quer ser mais realista que o rei, você quer uma, você está usando uma medida sanitária, uma medida técnica, às vezes, que não está igual ao mundo para proteger o mercado brasileiro, não, você tem que usar a norma técnica para você conseguir tecnologia nova, para ter inovação, então é isso, você está fechado, as normas brasileiras técnicas estão ultrapassadas, e você não vê o movimento. Pergunta, sua pergunta, quem? Todo mundo, a própria agricultura com medo de abrir, se você não abre a agricultura, sabe, brasileiros também não exportam, a indústria, com toda razão, está com medo, agora, sabe quem não quer abertura? Os multinacionais, claro, porque, veja, sinto muito, tem algum macaco brasileiro, nacional, no seu tempo, tinha, no nosso tempo, tinha, é isso, por que as matrizes, então as matrizes também deixam, então, desculpe, precisa de 50 anos para abrir o mercado, estou brincando, para abrir, baixar a tarifa de automóvel, como eu falo, a tarifa de 35% de automóvel é ficção, porque na hora que o câmbio sobe ou desce, essa proteção, sabe, é isso, precisa disso, só aquela história, ajuda para a inovação, eu até aceito, sabe, aquela história de você ter apoio, incentivo para, para, mas veja, gente, o desmando, descalabra de tão ordem que, aonde precisa de recursos, gente, olha, olha as filas de, a qualidade das, 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 das escolas, olha a fila dos hospitais, gente, não é hora de dar subsídio para a indústria mais, é hora de cuidar para o Brasil, né, e é um negócio que, a tristeza é total, que no fundo é, que é, que é isso, os nossos políticos, né, a nossa sociedade, ao permitir essa ganância, essa corrupção toda, no fundo, eles estão matando, será que eles têm consciência disso? Eles estão matando pessoas, matando aquela história, por, por, por aquilo que o Estado tem que dar para o cidadão, que é saúde e é educação, alguém pensa nisso. Nessa economia brasileira, também há setores altamente competitivos, até para padrões internacionais, por exemplo, a área de serviços, como que o Brasil poderia aumentar a participação de serviços no plano da exploração? Você que falou, outra área fechadíssima, que é um escândalo, isso é um escândalo no Brasil, não é, é fechadíssimo, o comércio internacional de serviços no Brasil é todo fechado, e aí, não é tarifa, vamos lá, não é tarifa alta, é o que, gente, é a regulação interna brasileira, que não deixa entrar advogado, imagine que escândalo, né, advogado entrar, médico, engenheiro, etc., então é o corporativismo, então, você está perguntando de quem é a culpa? Repara, agricultura da indústria do setor de serviço, não, o Brasil tem que importar muito o serviço, 50, 60% de qualquer bem é serviço embutido, e o bem está caro, porque o serviço brasileiro é caro, é isso, é o escândalo total, você importa um software, você importa, você quer o serviço de um advogado, etc., olha o imposto que você tem que pagar, é um escândalo no Brasil a quantidade de impostos que estão colocando no serviço. E para exportá-los? Como você vai exportar se o serviço brasileiro é ruim? Você tem algumas raras exceções, é pouco competitivo, não está integrado no mundo, gente, é o tal negócio, qual é a reforma, a mãe de todas as reformas? Eu lhe abri a janela e falo, o Brasil não pode se fechar, sabe, não pode botar, não existe o Brasil, você lê o Saramago, lembra a jangada de pedra, que o país saía, não está isolado, gente, o Brasil não adianta, tem que repensar, vamos lá, agenda de Mercosul, a prioridade do acordo com a União Europeia, sabe, aquela história, sabe, não é possível que os negociadores não consigam um espaço para negociação, rapidamente fazer acordos, com quem, com o Canadá, com onde tem tecnologia, com o próprio Japão, eu sei que é complicado, Coreia, quer dizer, abre isso daí e não é possível, quer dizer, você não precisa fazer acordo com os Estados Unidos, começou tudo bem, muito bem, o diálogo, me di que doc, continua, não precisa fazer acordo, esquece a tarifa, entendeu, o acordo e tal, vai fazendo acordo de regulação, força as agências reguladoras brasileiras a se entenderem com os Estados Unidos, com a Europa, pega a tecnologia, sai, por favor, reforma as agências, as agências regulatórias brasileiras, estão todas elas precisando, cada um faz regulação sem controle nenhum, se um deputado quer uma regulação, sai regulação, gente, o mundo inteiro faz regulação interna, depois de estudar efeito, vê como é que é, estão tentando fazer a reforma das agências, por que que isso não sai? Por que que está tudo politizado? Por que que as agências estão todas politizadas? Não pode ir para a agência reguladora, como é que é indicado para o político? Não é, gente, tem que ser, é cargo técnico, o Estado tem que deixar de produzir, graças a Deus, o Estado brasileiro já não é o produtor, como era antes, e tem que se regular, mas regular bem, o Estado começou a regular, fez a reforma, na época ainda do Fernando Henrique, fez a reforma, e parou, está velha, está ultrapassada, precisa fazer a regulação do Brasil, então vamos lá, a tarifária, a parte toda trabalhista, a parte toda de regulação, o Brasil precisa de passar, passar o Brasil, está limpo. Para concluir, professora, futurologia, em 2030, o Brasil vai ter uma economia mais aberta, ou mais fechada? Se o mundo chegar lá, se a gente chegar lá, eu acho que chega, se Estados Unidos e China se entenderem, porque eu acho que no fundo tem que sentar, e ver, qual é o problema, e vamos ver, acho que tudo isso também, nós estávamos vivendo no meio da guerra, de uma guerra de grandes potências, tentando se achar o caminho. Fiquei muito contente que a informação que a ANC, afinal, mexe, por fim, mexe-se, e 2030, quer dizer, a McKinsey fez uma projeção que seria a China, Estados Unidos, o Brasil, o Brasil passaria para, não sei para que lugar, do décimo chegaria a quinto lugar, uma coisa assim, sabe, a Indonésia, fiquei surpresa com os dados novos, da McKinsey, mas enfim, chega lá, se mudar, ou vai se afundar, o Brasil pode também olhar para o outro lado e começar a afundar, e é incrível, você vê a dificuldade da Argentina se reerguer, a dificuldade da Venezuela, que você tem, não é aquela história que você sabe o tamanho do fundo do poço, você não sabe aonde é o fundo do poço, quer dizer, você pode partir para o rumo de uma desintegração de Brasil, escuta, não dá para abrir jornal como eu estou abrindo e ver quantos milhares de jovens estão indo embora, quer dizer, tudo aquilo que você gastou, que você educou, e todas as melhores cabeças brasileiras estão indo para Canadá, para não sei o que lá, o que é isso? Desde quando, o Brasil agora tem não sei quantos mil, vinte e tantos mil alunos brasileiros em Portugal, ótimo para as universidades portuguesas, sabe, gente, alguma coisa está errada, então eu acho que volta, a responsabilidade dos políticos do Brasil é imensa, sabe, a corrupção é mais séria do que a corrupção, a corrupção mata, eles estão sabendo disso, eles estão conscientes disso, a gente não pode fazer esse elo, quer dizer, é mais séria do que isso. Professora, um privilégio poder ouvi-lo, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto